Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre quais provas são válidas para você comprovar a proficiência em inglês se você quer concorrer ao doutorado de sanduíche. Então, provavelmente, se você fez mestrado, doutorado, você fez uma prova de proficiência em inglês na sua instituição. Yasmin, essa prova é válida para esse edital? Então, notícias ruins, ela não é. Tem só alguns tipos de provas que são aceitas pelo edital da Capes. E são elas, o IELTS, o TOEFL, o TOEFL-IBT e o Cambridge. Então, se a sua prova de proficiência não foi nenhuma dessas, então sinto muito, mas ela não vale. Então, nesse edital, eles aceitam esses quatro tipos de prova para comprovar a sua proficiência em inglês. Mas, além disso, você tem que atingir algumas pontuações mínimas. Por quê? A CAPES se baseia no quadro comum europeu que você tem que ter uma proficiência do nível B2, para você conseguir compreender aulas, discussões, ideias, enfim. E quais são essas pontuações? Se você fez a prova TOEFL, você tem que tirar no mínimo 72. Se você fazer o TOEFL-IBT, você tem que ter uma pontuação de 543, número bem específico. E se você fez o IELTS, você tem que tirar a média total de 6. Entretanto, você não pode tirar em uma banda uma pontuação inferior a 5. Então, essa prova do IELTS tem quatro setores. Você tem que tirar médias superiores a 5. Nenhuma abaixo, porque também, senão, não vai. E, por fim, o Cambridge, você tem que ter o certificado de B2, puro e simplesmente. Ah, Yasmin, eu fiz a prova de proficiência quando estava fazendo o inglês, faz algum tempo. Essa prova vale? Depende. Se você fez o TOEFL, o IELTS e o TOEFL-IBT antes de dois anos, ele tem nos últimos dois anos, ele ainda vale. Se você teve um prazo maior, aí já não vale. Se você fez o Cambridge, independente da data, ele continua valendo. Um ponto muito positivo para o Cambridge, aliás, só comentando. Então, só para resumir, que provas são válidas? TOEFL, TOEFL-IBT, IELTS e Cambridge, com as respectivas pontuações mínimas. Eu espero ter ajudado vocês e bons estudos.